MÚSICA 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 da partida, transformando em laudade padrão, sabe sempre levar, divertir e demonstrar que de volta é campeão, defesa que ninguém passa, linha atacante de faça, torcida que canta e vibra, por nosso bebê de Deus, quis saber ser brasileiro, ostentando a sua vibra. Oi Henrique, eu cantei um hino com ela, e você sabe? Oi, Jean, tudo bem? Olha, eu sei cantar o hino sim, mas igual a você, acho que não ia conseguir, você é muito fera, muito bom receber esse vídeo seu e esse carinho, valeu, ficar com Deus, um forte abraço, e se eu vou cantar aqui, você já me superou já, tá bom? Valeu, ficar com Deus, um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri